Opa aí galera, beleza? Trago aqui mais uma jornada 365. Bom, antes de mais nada, curtam, espalhem, compartilhem, se inscrevam no canal e apertem o sininho. Bom, outra coisa que na qual é engraçado, mas quando a gente vê muitos trabalhos aí, que nós nos vemos e nos criticamos, a gente vê que houve uma mudança tremenda. Até mesmo uma atividade física, é engraçado, né? Quando você faz uma atividade física, você quer adquirir um corpo perfeito, sarado, e você acaba vendo os músculos do seu corpo, e você vê antes e depois. E acaba nem sequer se satisfazendo, é verdade. Nem sempre a gente fica totalmente satisfeito com tudo. E a gente vê o quanto que a gente evolui, o quanto que a gente avança. É engraçado isso, mas isso faz parte do ser humano. Por exemplo, eu não nunca estou satisfeito com as minhas próprias produções. Mas eu falo, tem coisas aí que eu realmente quero mais. Sempre estou ansioso para fazer mais. E eu acho que essa é uma coisa interessante. A gente vê o eu do passado e o eu do presente. Para poder manjar o eu do futuro. Então, sempre tenha isso na sua cabeça, em mente. Que a gente vai estar sempre enfrentando jornadas longas, distintas, mas que são necessárias para poder a gente avançar e olhar para frente. Pense nisso. Uma forma de comparativo. Me dizer, nossa, olha só como eu era antes. Você até ri. Dá aquela risada, dá aquela brincalhada com você mesmo. Joada com você mesmo. Que você vai ficar assim. Surpresa. Como que você menos espera. Então é isso. Um forte abraço. E até a próxima.